Jovens cabo-verdianos que nasceram após a morte de Amilcar Cabral recordam-no como um herói e um exemplo, mas consideram também que ainda se pode fazer mais para perpetuar o legado do fundador do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde. Luta pela independência, mobiliza tanto a população para reivindicar seus direitos. Então já que são pessoas, infelizmente, não se preocupam mais com aquela parte política de Cabral. Olha Cabral como um homem de Estado, mas quando pesquisar Cabral notou a revolução que foi só a nível de armas. Foi mesmo criar um novo ou afirmar a identidade cabo-verdiana. Então já que Cabral, o que é que ele tem de dar é do género. Se não também fazer erros, que seja nós próprios a fazê-lo e não assumir. Não gastou-te a viver que erros dos outros. O líder histórico nasceu na Guiné-Bissau e foi há 50 anos assassinado na Guiné-Conacri. Os jovens que beneficiam da luta que encetou pela independência de Cabo Verde entendem que o seu maior legado passa pelo exemplo que deu na defesa da igualdade entre seres humanos. Para aquele que percebe, história que está contando para os antepassados e até hoje, foi um herói. Foi um homem que luta, foi um combatente e um senhor que tinha em mente igualdade de ser humano. E acreditamos que estava vivo e era um homem de referência para a gente a seguir. E jovens têm também a ideia de Amílcar Cabral. Os jovens cabo-verdianos abordados pela Lusa entendem que os maiores exemplos de vida dados por Amílcar Cabral passam pela luta pela liberdade, sem apelar à guerra, mas sim a uma autodeterminação construtiva. Amílcar Cabral é um homem que se tornou um homem que se tornou um homem que se tornou um homem que se tornou. Amílcar Cabral.